americana, que falava, o histórico do filme, que tratava sobre uma possível pandemia e a solução era a água resolvida por uma empresa. Eu entendi aquilo como uma estratégia de marketing daquela empresa que produz aquela água. É até esse ponto onde as empresas devem pensar, como conseguir Cristiano Ronaldo, uma confiança. Alguém passou de uma bicicleta, não está lá por acaso, tudo aquilo é pensado. Ok, vamos colocar isso para isso. Tudo faz parte do contexto do próprio filme. Pois. Agora, se algumas empresas já têm conseguido vender bem fazendo publicidade em rádios, imagina então com uma imagem. Agora, os produtores, os cineastas já chegaram a pensar até este ponto, ou que dificuldades é que encontram de persuadir os sócios das diversas empresas que existem em Angola no sentido de apoiarem. Uma vez que o cinema angolano já mostrou que é possível. Sim. É possível chegar distante, tanto mais é que alguns filmes já chegaram de concorrer em eventos internacionais. Exatamente. Olha, dizer que, infelizmente, também, uma das coisas que faz com que tenhamos pouco investimento na setembro, no meu pensar, é a banalização da arte. Lamentavelmente. Depois do surgimento dos filmes do diretor e realizador Henrique Narciso Dito, que produziu os filmes Assaltos em Luanda 1 e 2, dentre outros também. Mas com muitas dificuldades. Exatamente. Quem já viu o making off do Henrique Narciso Dito, por sinal também, nosso colega da televisão pública de Angola, aquilo é muito esforço de todo tipo. Muito. Correr com câmeras e algumas vezes alugar motorizadas para fazer com que o filme se pareça com uma realidade daqueles filmes produzidos em grandes estúdios cinematográficos. Exatamente. Olha, eu não tive acesso a conversar com o Dito nessa altura. Ele é tratado por Dito. Exatamente. É mais conhecido por Dito. Eu sugeria ao Dito voltar a gravar o Assalto em Luanda, pelo menos depois. Porque foi o boom do cinema nacional. E eu digo que o cinema é muito banalizado. Depois dos lançamentos de Assalto em Luanda e também do diretor cineasta Biju Garzin, o nome dele é meio difícil de pronunciar, o realizador dos filmes Única Filha, Feitiço de Criança, muitos jovens que tinham também essa paixão viram que afinal de contas é possível. E hoje em dia, disse que nós temos acesso a dispositivos de filmagens fáceis, que não eram possíveis até se calhar em 2010. Hoje em dia, é possível gravar um filme com celular. É um dos grandes desafios que existe hoje em dia no mercado cinematográfico, ou seja, no audiovisual, gravar com smartphone. As câmeras estão a perder grande procura. A procura das câmeras já não é tanta hoje em dia como dos celulares. Por quê? Os celulares ainda não chegam na capacidade de uma câmera, mas é mais, é chamado de custo-benefício, né? É mais econômico, é menos peso e é possível. As empresas que fabricam os smartphones estão, hoje em dia eles estão a investir mais na qualidade mesmo das câmeras do que se calhar é uma das partes fundamentais do aparelho em si, né? As câmeras. E não existe câmera de cinema. Olha, Peter Jackson e James Cameron, que são dois grandes cineastros de Hollywood, dizem assim, não existe câmera de cinema. As famosas câmeras, as pessoas veem câmeras grandes e dizem assim, não, essa é câmera de cinema. Eu já fui, por exemplo, filmar um evento, onde eu apareci com o meu celular. Você disse para mim, ah, esse é um amador, está filmando com celular e tinha lá alguém filmando também com uma câmera. E eu disse assim, tá bom, depois vamos comparar os trabalhos. No final, não é o equipamento que você utiliza, é o conhecimento que você tem. Ao aplicar as ferramentas. Exatamente. Então, quando os jovens viram que é possível filmar com um celular, existe hoje em dia as câmeras, as máquinas fotográficas também chamadas de DSLR, que são máquinas fotográficas que permitem fazer vídeos, gravar vídeos, que são os visualizados atualmente. Muita gente decidiu começar a gravar filme. Pega num filme, pega na sua câmera, fica aí filmando na rua, chama um amigo, um vizinho, vamos fazer um filme. E começaram a surgir muitos filmes angolanos assim. E não são curtas-metragens, são mesmo longas-metragens. Filmes mal feitos. E essas pessoas que simplesmente pegam numa câmera, saem por aí filmando, ela aparece nas redes sociais dizendo assim, eu sou um cineasta, eu sou um diretor. E há muita gente fazendo isso. E se calhar as grandes empresas quando veem isso, não vale a pena investir, porque são trabalhos muito mal feitos. Se quem tiver ouvir aí em casa, entrar no YouTube e procurar filmes nacionais, o que mais vai encontrar são filmes mal produzidos. E eu tenho certeza assim, filmes que aparecem no YouTube são filmes para venderem o diretor, a imagem do diretor, da pessoa que produziu, não o filme em si. Porque o filme já quer investimento, você não vai disponibilizar um filme de forma gratuita, que você gastou, vamos lá falar de 10 milhões de Kwanzaa, por exemplo, vai disponibilizar de forma free no YouTube. Como é que vai trabalhar com isso? Um thriller, pelo menos. Exato. Se calhar o trailer, né? Pode, pode, pode disponibilizar. Então, pronto. Voltar no assunto, foi isso que, 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 é isso que está acontecendo, e isso que acontece atualmente. Daí que muita gente olha para o cinema angolano e diz assim, ah, não vale a pena. A crítica que aparece na internet hoje em dia. Os filmes angolanos é, alguém que está se calhar no meio de uma confusão, foi atingido no pé, está sangrado na cabeça. Não tem lógica. Então, é a banalização da arte, de muita gente que apareceu aí, intitulando-se, não estudou, mal sabe os conceitos das coisas, não procurou investigar e diz que eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu faço, eu faço. Então, isso também que tem servido para afugentar muita gente. Agora, na questão da qualidade, ou seja, a qualidade de um filme, também deve-se contar com os atores que são aqueles que vão interpretar os personagens. São em que estamos. Exato. Olha, nós, infelizmente, vou dizer assim, em Angola, em Angola, a capital, pronto, é que, nessa altura, o cinema nacional gira em volta de Luanda. Até não só o cinema nacional, mas como a produção audiovisual gira em volta de Luanda. Nós temos grandes diretores em Luanda. Já temos, nessa altura, das que eu conheço, temos pelo menos três produtoras que dizem assim, uau, vale a pena, vale a pena acompanhar os seus trabalhos. Mas, um erro que nós cometemos, e vou associar a isso que eu disse, acabou de perguntar, nós temos os famosos João faz tudo. Os filmes nacionais são sempre os mesmos atores a aparecerem. Uma coisa que ainda muitos direitores, atores de cinema, já não deram conta, é que o ator de cinema não é o mesmo que ator de novela. O ator de novela não é o mesmo que ator de teatro. A maneira como atua-se em teatro, em novela, é diferente de um filme. E nós ainda misturamos tudo. São os mesmos que estão no palco, apresentar uma peça de teatro. Ou seja, tudo que foi utilizado estava bom. Fotografia, direção, som de design, tudo estava lá. Mas a atuação dos atores, parecia que estamos a ver uma novela. Essa foi a maior crítica que este mesmo filme recebeu. E também acontece aqui conosco em termos de atores. Muito bem. Falou agora de efeitos visuais. Como é que estamos, a nível do cinema angolano, em termos do uso daquelas ferramentas que dão um toque mágico naquilo que se pretende transmitir com a imagem audiovisual nos filmes? Do contato que eu já tive e tenho com alguns amigos cineastas na capital do país, eles dizem sempre assim, ainda não temos filmes com VFX, os efeitos visuais. Porque, olha, eu às vezes utilizo muito o inglês, porque é Hollywood. Então estamos acostumados a ouvir essa linguagem. Quando eu dizer sci-fi, VFX, seja aí, pronto, é em função daquilo que a gente procura sempre, já que não temos um centro de informação, a gente procura na internet. E o que nós ouvimos mais é essa linguagem. Então, daí, utilizar sempre as palavras em inglês. Nós ainda não temos filmes onde são utilizados computação gráfica, de forma geral. Porque computação gráfica é uma das partes mais, se não mesmo, com mais trabalho dentro de um filme. Imagina, por exemplo, vamos lá ver, eu quero colocar, deixa eu ver, um efeito de chuva dentro do meu filme, durante três segundos, só para animar chuva, aquele efeito de chuva, pode levar por aí três dias a uma semana. O filme, o Hobbit, eu falo do Hobbit porque, tal como já fiz menção, eu estava a acompanhar esta semana o Making of, o filme foi filmado durante dois anos, e levou mais dois anos para trabalhar em efeitos visuais e efeitos sonoros. Requer muito trabalho, e requer equipamentos próprios. Temos artistas de efeitos visuais? Temos. Já há muita gente, hoje em dia, que utiliza o Blender, até porque o Blender é gratuito. E esse é um dos aspectos que eu queria mencionar. Temos pouquíssimos artistas porque os softwares para a computação gráfica são muito caros, tendo em conta a nossa moeda, e pronto. Muitos artistas não têm condições para pagar esses mesmos softwares. Então, a gente recorre sempre aos gratuitos ou aos craqueados. Se recorreres a um craqueado, colocas em risco o teu computador. Se recorreres a um gratuito, não terás ferramentas suficientes. Então, isso também é um dos esquisitos. E outro mesmo é porque requer muito tempo, requer muito tempo, muita paciência, requer estudo, investimento em boas máquinas, bons computadores, computadores com boa capacidade, que aguentam, não é? Bons processadores também. Bons processadores. E isso requer investimento. Requer investimento. O que nós ainda utilizamos são efeitos prontos que nós encontramos na internet. Verás que a maior parte dos filmes nacionais, onde existem VFX, os efeitos visuais, ou... Aliás, queria aqui fazer menção de uma coisa, que as pessoas também fazem confusão. Queria aproveitar e esclarecer. Existe diferença entre efeitos visuais e efeitos especiais. Os efeitos especiais são aqueles que são feitos no set de filmagem. Por exemplo, explosão, não é? Explosões, caracterização. E temos poucos caracterizadores. Por exemplo, eu quero um filme que conta a história de um velho. Eu não preciso necessariamente trazer um velho. Existe caracterização para tal. Então, se nós... Se tivéssemos artistas que dedicam-se mesmo em caracterização... Ele é especialista em caracterização. Trabalhas em quê? Só caracterizador. Caracterizador. Para nós ainda é uma coisa assim. Caracterizador. É do Estado? É uma empresa do Estado? Não. Pronto. Infelizmente. Daí que muita gente não procura especializar ciências aéreas também, por causa de saídas. Saídas do mercado de emprego. Sim, porque o objetivo é formar-se em alguma coisa que seja útil. Exatamente. Porque depois, quando não se pratica, também perde-se... Então, os efeitos especiais são esses. São feitos no local de filmagem. E os efeitos visuais são feitos na pós-produção. Ok. Pré-produção. Estamos a montar a história e preparar o set, onde vamos filmar, as locações, tudo isso. A produção é o momento da filmagem. A pós-produção é depois da filmagem. Aí já comenharam o produto final. Aí é onde... Essa criação que chamamos de efeitos visuais. Então, tudo isso aqui requer estudo, investimento. E, claro, também criatividade. Outro aspecto de criatividade. Eu já conheci alguns animadores aqui no Namibia que acabaram desistindo porque os equipamentos deles não correspondiam. Preciso criar. Chega um momento que a minha máquina tem limitação. Então, acabo desistindo. E isso é o que acontece. Outro detalhe é, nos filmes nacionais também, ainda verás que em efeitos, por exemplo, de fumaça, fogo, disparo, não estamos lá, não estamos lá. Eu não sei se posso falar aqui de, pronto, de armas. Não sei se eu era adequado, mas um disparo, por exemplo, que podia estar a sair no orifício, não é? Próprio da arma. No cano da arma. No cano, obrigado. Sai, não tem nada a ver. É porque é um efeito que o diretor encontrou na internet e colocou a pena no seu filme, mas não está bem direcionado. Exatamente. A composição não foi bem feita, chamamos de composição. Não foi bem feita, não está lá. É o que você encontrou que alguém criou para um caso específico e para o seu filme não está mesmo lá. Daí que verás que os nossos filmes falam que contam a história, que é a nossa história. Violência doméstica. Assaltos. Assaltos. Tudo para quê? Porque não temos condições, capacidade não, condições para investir em grandes máquinas. Exatamente. O filme Avatar, de James Cameron, James Cameron quando pensou em filmar Avatar, não existia câmeras que ele precisava. Ele teve que sentar com criadores, com empresas que criam máquinas, câmeras, chamadas de cinematográficas, mas que não são cinematográficas, e disse assim, eu quero uma máquina que faz isso, 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 isso e aquilo. As empresas criaram para ele. Dinheiro, investimento. O mesmo aconteceu com Peter Jackson quando estava a gravar o Hobbit. Ele precisava, e Peter Jackson foi o dos diretores que impulsionou o uso das máquinas 3D no cinema. Ele disse assim, eu preciso de uma imagem que seja assim, 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 assim. O que é que podemos fazer? Vamos lá conversar com uma empresa. Nós precisamos de uma máquina, uma câmera que faz isso, isso, isso e aquilo. Tudo é questão de investimento. Nesta questão de investimento envolve também a nossa moeda. Exatamente. Mas atenção. A falta de investimento também não pode servir como o que não vamos fazer. Ou seja, sabe algo que me deixa muito feliz? E eu quando participo em algumas lives em uma das redes sociais, eu fico assim, me exaltam, ué, pelo menos nós africanos somos bons em alguma coisa. A terceira maior indústria de cinema no mundo é africana. São três as maiores. Não existe uma quarta ainda. Temos Hollywood, que já mencionei no princípio, que é nos Estados Unidos. Temos Bollywood, que é na Índia. E temos no Hollywood e na Nigéria. Mas a Nollywood, e nós estamos a lutar para termos também a Bollywood, A Nollywood ainda não tem grandes investimentos. Mas o que é que, qual foi a estratégia dos nigerianos? Nollywood é da Nigéria. Produziram bastante, bastante. Lembra nos anos, antes de 2010, os filmes que nós víamos, Kashika, aquele filme que contava de dois irmãos assim, que eram baixinhos e, eu não me lembro agora qual é o título que nós dávamos na altura, não entendíamos o inglês e criávamos os títulos. São filmes, nada a ver. Hoje em dia, assistir aquilo, você diz, really? É isso mesmo que a gente gostava. Os nigerianos produziram tanto, começaram a atrair a atenção da Netflix. Existe uma produtora nigeriana, são uma produtora de três irmãos, três não, cinco irmãos, adolescentes nigerianos, eles produziam os filmes deles, assim, com o celular. E chamou a atenção dos diretores de Hollywood. Se perguntaram, como é que esses meninos produzem filmes com o telefone e usam um software gratuito, que é o Blender, e conseguem chegar a essa qualidade? E se nós lhe darmos, se dermos a esses meninos equipamentos adequados, o que é que esses diretores fizeram? Juntaram-se e compraram equipamentos, Uau, super! E ofereceram aqueles meninos. E hoje em dia, os filmes que mais aparecem nessas plataformas de Netflix são os filmes americanos e nigerianos. Até estamos acima da Índia. Eles produziram tanto que atraíram a atenção. Isso é uma coisa que nós também precisamos fazer. Embora estamos a produzir, não tão bem, estamos lá. Há muita gente a banalizar, sim. Mas vamos continuar. Devemos continuar. Para atrairmos a atenção. Quem não faz nada, não atrai. É aquele que está do que as nossas mães diziam. O bebê que não chora, não mama. Não mama. Vamos, antes de passarmos para a conclusão, vamos falar da formação. Falou aqui da falta de uma instituição de ensino vocacionada para a produção de conteúdos audiovisuais que envolve cinema no caso específico. mas a formação que pode ser numa altura em que não temos e tem-se dito quem não tem cão caça com gato mas nós podemos aqui buscar um meio termo não sei qual seria o meio termo mas a pergunta é também se pode falar da formação, por exemplo aquelas formações intensivas em que aqueles que sabem das ferramentas que devem ser aplicadas e como aplicá-las de forma correta promover essas formações não ajudaria aqueles jovens que têm vontade de produzir conteúdos neste setor? Sim, vou começar dizendo assim cinema, para além de tudo isso que já mencionamos aqui deixa eu me lembrar sempre que é arte acima de tudo é arte arte é criatividade precisas de formação? precisas mas a formação também não será suficiente é arte ser um artista de cinema é um artista ator é um artista diretor é um artista editor é um artista de efeitos visuais é arte, é criatividade o conhecimento científico só virá apenas para ajudar-te não é o que pode e o que não pode quando deves e quando não deves por exemplo a questão da iluminação as cores no cinema no cinema, no design, na fotografia as cores não estão lá por acaso tem que saber por que eu devo utilizar o azul em vez do vermelho? por que o vermelho em vez do verde? isso já é uma questão de estudar ciência, conhecimento científico chamada psicologia das cores isso requer estudo mas acima de tudo é arte você precisa criar precisa inventar as coisas agora as formações intensivas são importantes e devemos cada vez mais promover particularmente eu estou a pensar eu penso sempre nisso em criar não é oportunidade de assentar com pessoas que têm essa vontade de querer fazer partilhar o pouco que eu sei e também aprender de outras pessoas quero muito mas o que tem possibilidade particularmente a mim é espaço encontrar um espaço onde eu posso sentar com pessoas que querem partilhar conhecimento e das formações que têm tido devem continuar mas seria bom que nós também focássemos em coisas específicas por exemplo tomei conhecimento de uma formação recente que eu não vou pronto para proteger a integridade da empresa que promoveu isso e as pessoas desenvolvidas não vou dar aqui muitos detalhes mas eles promoveram uma formação de cinema foi um curso intensivo que eles podiam pelo menos focar em uma área nesse curso intensivo em uma semana acho que foi uma semana ou cinco dias falaram de cinco sub-temas dentro do cinema um dia falaram de roteiro outro dia falaram de direção de atores outro dia se calhar falaram de direção falaram de edição é impossível seria bom vamos ter um curso intensivo 15 dias só falando de roteiro eu venho estudando roteiro desde 2020 desde 2020 só agora em 2024 eu consegui produzir um roteiro quando eu mandei para alguns amigos analisar para dizer assim uau pai chegaste lá mas durante esse tempo todo eu escrevia sempre eu tenho um montão de roteiros que nunca vão se calhar ser gravados estão só lá escondido mas aquele é para treinar habilidade requer prática precisas praticar requer tempo então 15 dias vamos trabalhar apenas em roteiro cinco dias específicos vamos falar de direção vamos falar da direção vamos falar de direção de fotografia vamos falar da edição do color grading color correction vamos falar dos efeitos visuais as formações tem que ser assim específicas porque quando há muitos temas há muitos assuntos acendem tratados dentro de uma formação a formação acaba não tendo tanto peso assim por exemplo na internet é muito comum encontrar as fórmulas práticas como editar um vídeo rápido em um minuto eu não vejo esse tipo de vídeo é impossível as fórmulas rápidas muitas vezes não vem para nos ajudar nos limitam tanto nos prejudicam tanto porque a gente não acaba conhecendo todas as ferramentas mas acabamos nos focando em uma coisa só e daí onde surge o João faz tudo temos que começar a direcionar direcionar as atividades para as pessoas específicas formação de fotografia fotógrafo tem que ir lá o fotógrafo aprender a fazer direção de fotografia como é que deve ser feita a composição de fotografia no cinema há um departamento ou um responsável chamado diretor de fotografia ele é que é o responsável pelos o diretor orienta eu quero um enquadramento assim onde fica o diretor de fotografia que vai lá montar a iluminação posicionar a câmera para ter aquele resultado é o diretor de fotografia que diz ao diretor olha em função da luz que está por exemplo a 500 volts eu não entendo muito de iluminação a câmera não podia estar ali então o fotógrafo tem que entender isso e muitas vezes já que não temos centros de informação específico podemos recorrer isso mesmo até a internet encontramos muita informação mas é preciso sentar e aprender bastante mas vale a pena acompanhar uma uma aula de até uma hora gasta mesmo a tua internet durante uma hora e poderá reter muitas informações do que ver um vídeo prático de 5 minutos de 3 minutos aí poderá lhe ajudar bastante por exemplo eu passo muito tempo a ver vídeos relacionados ao cinema que até na minha casa reclamam muito parece que a gente já não vê mais outra coisa senão conteúdo de cinema e todo mundo está aprendendo a fazer cinema por minha casa mas é para poder aprender passo horas e horas assim em frente ao computador em frente à tv no youtube vendo aulas para poder aprender alguma coisa e penso eu que será uma das grandes soluções que podemos encontrar para suprir a necessidade ou até mesmo a falta de instituições próprias adequadas para a formação de cinema e televisão agora vamos particularizar já na Miba embora já terá tocado em alguns aspectos no Miba o que é que teremos que fazer para que haja pelo menos alguma facilidade na promoção de produção de conteúdos neste setor do cinema entre aqueles que têm essa vontade de criar e produzir nesta arte vou começar novamente neste aspecto do querer fazer tudo enquanto nós nos preocupamos em querer fazer tudo para quem está até nos acompanhando na live eu vou olhar para a câmera enquanto nós nos preocupamos em querer fazer tudo nós não vamos conseguir produzir bons conteúdos e depois ficamos a nos dar títulos daquilo que não somos no Namib particularmente como eu já fiz menção existem muitas pessoas orgulhosas ainda e não aceitam ser repreendidas quando cometem erros eu ouço muita gente se chamar de diretor a quem não é diretor realizadora a quem não é realizador jornalista a quem não é jornalista que está a nos prejudicar em termos de conteúdo audiovisual há muitos podcasts no Namib hoje em dia que estão a surgir mas vocês estão a fazer tudo de forma amadora nós estamos a procurar pessoas para nos ajudar é bom ser o meu de dizer assim eu entendo de filmagem eu por exemplo toda vez que eu sou convidado a gravar alguma coisa eu deixo esse específico eu sou apaixonado por cinema se me pedis para gravar eu já fui convidado para gravar um óbito casamento aniversário mas eu deixo sempre claro eu sou apaixonado por cinema eu vou te dar um resultado dentro do cinema vou te dar um material linguagem cinematográfica até porque nem todos os filmes são cinematográficos isso podemos falar se calhar é uma outra oportunidade é uma outra oportunidade sim então é distribuirmos as tarefas cada um faz alguma coisa específica se o DC for bom é um bom editor de áudio o país é bom a filmar o nosso operador é bom em mixar ou outra pessoa é bom em dirigência sim senhor terá as pessoas não tem mais para onde ir o deserto nós temos temos muitas paisagens na minha para apreciar mas que num dia normal de semana que as pessoas vão trabalhar não podemos ir até estes locais mas elas precisam relaxar chega sexta-feira um sábado precisamos sair com a família vamos ver filme vamos a uma sala de cinema acompanhar ver um filme descontrair com a família e nós não temos isso e quem tiver a ir do outro lado acompanhar e se calhar tem possibilidades vamos fazer isso vamos investir ainda que não for necessário de cinema como tal mas um espaço para ver filme já seria o suficiente precisamos e bastante mesmo aliás eu já tenho um sonho que quando eu estrear meu corta-metragem atenção para ainda usamos muitos cabos usamos muitos cabos mesmo e pronto não teremos tantos assim mas teremos alguns que vão precisar de ajuda mesmo os centros que nós escolhemos para a filmagem são lugares públicos e lugares públicos que requerem muito cuidado eu preciso um detalhe pronto nosso tempo já acabou mesmo mas um detalhe os filmes um dos grandes erros que mais acontece nos filmes é a continuidade de que forma se durante a minha filmagem